Bom pessoal, como vocês viram no finalzinho do outro vídeo, a gente deixou o envelope para esse vídeo agora A gente vai ver o que é que tem dentro desse envelope aqui que é surpresa para a Dona Dominga ir para a família dela A gente vai ver o que tem agora e mostrar para vocês, beleza? Vamos pegar primeiramente esse, né? Aqui é um cartão, meu pessoal, de Natal, viu? Família da Dona Dominga Dona Dominga quer ler? Não sei ler não Não sabe ler nada? Sim, não Ao Senhor João e Dona Domingas e Família Feliz Natal e um póspero ano novo para todos vocês, viu? Dona Magnona Mundiesk de Franco, Praia Grande, São Paulo, viu? Aí pessoal, ó Ele, cartãozinho e cartãozinho lindo, viu pessoal? A Kombizinha, Papai Noel e a Renazinha Foi menor dessa vez não Aí foi no Acombi Então, o segureço está aqui, a Dona Dominga é uma mensagem que não é cartão nada E aqui, pessoal, é o auxílio que ela disse que ia mandar para a Dona Dominga Então, vou mandar para a Dona Dominga abrir, né? Está aberto, apesar de abrir o aberto A Dona Dominga pode tirar o atendente, é um auxílio, uma ajuda que ela mandou para a senhora e para a sua família, viu? Pagar alguma conta, comprar alguma coisa que a senhora está passando Aí, veio o quanto aí? Preguntou, só isso aí Pessoal, ó Aí é 300 reais, olha aqui pessoal 300 reais, que é a nossa Dona Amiga Magnolia Benção do canal, já estou pensando no céu Mandou para a família, a Dona Dominga Sem falar naquele monte de surpresa que ela mandou para a meninada aí Para a Dona Dominga, o senhor João também, né? E a gente está muito feliz e grátis, né Dona? É Vai ajudar muito? Vai ajudar bastante Graças a Deus Para pagar alguma quantia que a senhora tiver Comprar mais alguma coisinha que tenha pressa na senhora e os meninos Eu vou comprar um bujão, que eu estou precisando de um bujão Tem um fogão, mas não tem um bujão Não tem nenhum vasilhame? Tem não Tem não Tem um fogão, mas não tem o vasilhame do bujão Aí já tem que comprar ele cheio É É caro pessoal, é caro Para você comprar o vasilhame com gás, vai dar quase esses 300 reais aí Mas graças a Deus e benção, né? A Dona Magnólia mandou E Deus sabe de tudo na hora certa O pessoal chegou o dinheirinho aí Que vai ser a conta de comprar o sonho que a Dona Dominga queria, né? E o que ela tinha vontade de ter Que é o bujão para funcionar o fogão, né? É Então é isso aí, graças a Deus, né? Chegou na hora certa Aqui os outros 100 dólares Obrigadão, Dona Magnólia, mais uma vez, né? Ela está muito feliz, a meninada também Ela está muito feliz, ela adorçou para nós Chegou tudo na hora boa? Foi, chegou tudo na hora boa Porque eu estava precisando bastante Estava até imaginando Meu Deus, eu vou passar Natal sem nada Mas é Deus, é bom Chegou na hora certa É isso aí, Deus sabe de tudo no mesmo certo, né? É Se a senhora pediu a Deus, né? Coroou a Deus porque ia passar Natal sem nada E os números também Deus já estava providenciando do outro lado Chegando na hora certa E eu estou muito feliz por ter Podido, né? Trazer Mesmo com chuva E lama e tudo A gente pôde chegar e entregar para a senhora Seus meninos, né? Poder se alimentar Poder chegar essa janinha para a senhora Com o próprio bujão Tudo o que veio para a senhora Então Estou muito feliz e grato a Deus E a todos vocês que nos ajudam A gente também do que eu não aguento a pensar assim É Que Deus abençoe Sempre todos vocês aí Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permite E com mais bênçãos Com mais novidades Estadona Domingo Ou qualquer outra família do canal aí Beleza, meninas? Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON